Ainda no Rio Grande do Sul, o presidente Jair Bolsonaro lembrou as medidas tomadas pelo governo federal durante a pandemia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a economia do estado e do município. Tivemos o PRONAMP atendendo a pequenas e microempresas, onde milhões de empregos foram salvos.